1 Coríntios 2,9 Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Comentário 1 Coríntios 2,9 Temos a certeza que amamos Deus dos céus, quando renunciamos nossas vontades para obedecer as palavras de Deus escritas na Bíblia. Amém. Amém.